Olá, recebemos hoje o candidato a deputado federal pelo PSB, Hernani Godoy, mais conhecido como Banana. Banana tem 60 anos, 31 deles vividos em Brusque. Ele é repórter de TV e empresário do setor. É a primeira vez que ele concorre a um cargo eletivo. Além de mim, Andrei Paloschi participa da entrevista ao repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Obrigado. É para começar, candidato. Por que você decidiu ser candidato a deputado federal? Bom, primeiro um olá especial para Andrei, para Marcelo, para toda a grande família do Jornal Município, que faz um trabalho sempre grandioso e histórico em nossa cidade de Brusque. Aqui um abraço a toda a grande equipe. Um abraço especial também a Brusque, a Guaberuba, a Gaspar, a você da região de Nova Trento, Botuverá, enfim, de São João Badia, você que está nos vendo aí pela internet, Itajaí. Então, a resposta é uma só. Todos nós estamos cansados dessa política velha. Todos nós estamos cansados desses profissionais da política. Não estou aqui para criticar ninguém, nenhum deputado, mas eu acredito sim que nós, catarinenses, nós brusquenses, nossa região, queremos mais. Queremos mais novidade, queremos mais ação, queremos mais envolvimento. E não a cada quatro anos vim com migalhas para nós aqui e nós temos que ter representantes. Então, na verdade, o representante, no meu caso específico, como candidato a deputado federal, bem como os outros colegas aqui da cidade, candidatos a deputado estadual, Brusque é carente dessa coisa chamada representatividade política. Então, chega num delinear de águas, de momentos que a gente tem que agradecer àqueles que se orgulham de dizer eu estou na política há 20, a 30, a 40 anos, a 15, não importa o tempo. Mas eles não fizeram, na verdade, aquilo que a gente precisa, transformações. E nós precisamos de transformar, nós precisamos valorizar, nós precisamos fomentar, nós temos que mudar a lei, isso cabe, claro, a parte do deputado federal também, implementar mudanças de leis, para a gente poder ter um país melhor, uma cidade, um estado melhor. Então, é por isso que, lembrando, agradecendo a todos os políticos que passaram, estão aí, por isso que eu digo não reeleição a eles, nada contra eles, mas nós precisamos de um fato novo, sim. Nós precisamos de novidade na política e valorização da cidade de Brusque e toda a região aqui do Vale do Itajaí e Mirim. Entendendo que nós temos que valorizar quem tem experiência, que tem um passado, aqueles que estão vindo na política como se fosse um paraquedista, com todo o respeito, mas temos que entender e ver o histórico de cada candidato também, se ele se envolveu, tem informações, é uma pessoa familiar, é uma pessoa que tem estrutura para conhecimento, para desenvolver e tem histórico na cidade. Eu vejo que, respeitando a todos os candidatos, mas sim dirigindo essa minha palavra primeira sobre esse assunto, por que eu vim na política, é para agradecer a todos os políticos que já estão aí, que já passaram, passaram. E nós temos que ter, para a nossa Santa Catarina e para o Brasil, um fato novo na política. Nós precisamos de mudanças. E esse pessoal que está aí, com todo o respeito, eles não fizeram nada mais de mudanças que tanto ansiamos e precisamos. Então, por isso que o Hernani Godó e o Banana estão vindo pela primeira vez na política, porque eu também ficava só criticando, como muitos de nós criticando. Faz a crítica ao que está aí. Eu me cansei disso também, aí conversando com a minha esposa, a dona Mônica, que nós estamos casados há 40 anos, eu pedi primeiro para ela. Olha, eu tenho uma vontade muito grande deste ano de a gente buscar as diferenças, para a gente poder fazer alguma coisa melhor para a nossa cidade de Brusque, para Santa Catarina e com muita humildade para o nosso país. Então, com verdade, com família, com dignidade, valorizando o voluntariado, nós temos história nisso, com muita humildade. Gostamos de ajudar, queremos fazer mais e honrar cada voto. E uma diferença, já posso adiantar para vocês, 100% das contas, do dinheiro que entrar na minha conta, eleito, eu vou estar sempre transparente, porque eu vou lutar contra esses privilégios que é impressionante, cada vez mais privilégios e, na verdade, a gente vê um trabalhador sofrendo, as pessoas sofrendo com falta de remédio, então nós temos que dar um basta nisso. Por isso que eu, humildemente, com meus 60 anos, nunca fui para a política, 30 anos de experiência na área de publicidade, no meio, rádio, jornal, televisão, eu falei, chega. Conversei com alguns empresários, amigos e falei, olha, eu estou com vontade de fazer isso. Então, foi quando o meu nome e foi quando eu me direcionei para buscar essa vaga para ser candidato. E me sinto muito honrado, eu que estou aqui há 31 anos, representar a Brusque, representar o nosso entorno, o Guaberuba, Gaspar, o nosso entorno, para poder buscar um fato novo na política. E volto a dizer, o que está aí, esses políticos que estão aí, a gente tem que agradecer e substituí-los, porque eles não fizeram e não estão fazendo o dever de casa. Por isso, eu estou aqui hoje como candidato a deputado federal pelo PSB número 4.000. Certo. Caso o senhor seja eleito, qual é o primeiro projeto de lei que pretende propor na Câmara dos Deputados? Olha, eu até enviei para vocês aqui, existe uma coisa que me toca muito, né? Tem tantas coisas que a gente quer buscar, né? Coisas que a gente vê, poxa, por que não fazem isso? Por que não muda isso, né? A gente vê, assim, tem algumas sugestões. A gente vê que a lei tributária, nossa, faz 14 anos que está lá junto ao Congresso, né? Entre os deputados, uma conversa para redirecionar a tributação no Brasil. Todo mundo fala, ah, tem que trocar a tributação, fazer tribunal, tem que alterar isso, gerar emprego e tal. Mas fica muito diz que diz. Eu sei que isso tudo é política, eu falo para vocês que me sinto até envergonhado, porque eles estão lá, esses políticos, como eu falei, eles têm que fazer a diferença, eles têm que mudar o que está aí, eles têm que ajudar o povo brasileiro a fomentar emprego, né? O empresário, a nós minimizarmos um pouco esses quase 14 milhões de pessoas desempregadas. A gente vê um Brasil rico em uma parte e pobre em outra parte, né? Eu vejo que, por exemplo, a tributação, especificamente falando, tá? Eu tenho uma ideia, é uma sugestão que eu dou, da gente ter um percentual. A cada empresário, o empresário tem 500 funcionários, né? Então, nós temos que criar um projeto, desenvolver um projeto, para ter um percentual de desconto para cada, um valor mínimo que ele tenha dentro da estrutura dele, industrial. Por exemplo, tem empresas aqui, por exemplo, a Havan, né? Um abraço a Luciana, toda a família Havan. 12 mil funcionários. Nós temos que ajudar esse pessoal a manter os empregos. Então, o que eu digo assim, falando especificamente desses projetos de tributação. Então, um empresário que tem 12 mil funcionários, ele tem que ter uma diminuição na carga tributária de pelo menos 25% a 30%. Eu falo, pô, mas é muito. Não, não é muito. Isso é muito pouco. Porque ele está gerando emprego. Nós temos que proteger esse empresário para fomentar mais. Então, eu creio que se a gente conseguisse criar uma escala, né? Lembrando, a gente tem um projeto lá em Brasília há 14 anos, né? E estão lá brigando para aprovar esse projeto. Agora, humildemente, a minha contribuição, ela se refere ao fato de você tentar trazer um percentual de desconto no imposto direto para favorecer aquele que está gerando emprego e proteger quem está buscando e manter o emprego delas, né? Isso é uma ação. E outra ação nossa, direcionada para a cidade de Brusque, dentro da pergunta também, é uma ação de cidadania. A gente trazer 100% o tratamento oncológico para a nossa cidade. Não aceita mais Brusque hoje, o pessoal da Rede Feminina, com muita humildade, sou padrinho de fundação da Rede Feminina aqui em Brusque, Elas saírem daqui, essas senhoras, né? Com o carro, muito bem atendido, sim, mas levar elas para o menor. Então, nós temos que ter atitude, sim, não só justamente visando o bem-estar das pessoas e aquelas que também visando a saúde delas. Então, esse também é um contraponto que eu faço dentro daquilo que eu estou pensando em fazer e buscar, essencialmente, qualidade de vida e melhorar, claro, essa busca de estabilidade empresarial e geração de emprego. O senhor tem essa proposta de redução da carga tributária, né? Para os empresários. Mas, se reduzir a carga tributária, reduz também a arrecadação do Estado e a sua receita para investir, por exemplo, em educação e em saúde. Como que equaciona isso? Reduzir a carga tributária sem comprometer esses investimentos do Estado? Marcelo, a pergunta é muito proveitosa. Teja, agradeço a pergunta. O que acontece? Nós estamos cansados de ver notícias que ajudam a paletó, ajudam isso, ajudam aquilo, auxílio isso, auxílio moradia e tal. Eu vejo que se a gente, o problema nosso, gente, humildemente, eu tenho uma opinião bem clara sobre isso, é o corporativismo. O que é o corporativismo? É o pessoal de Brasília lá. Para começar, o pessoal lá que é motorista do Senado começa ganhando 17 mil e 900 reais. Uma sessorista em Brasília, que é uma profissão em extinção no Brasil, tá? Ele está, essa pessoa começa ganhando 6 mil reais. Um exemplo que eu estou dando. O que está acontecendo? O nosso problema é solucionar, tentar quebrar os paradigmas referentes ao corporativismo. Então, nós temos corporativismo no judiciário, nós temos que enfrentar isso, nós temos que buscar esse entendimento. Porque nós estamos indo numa rota de colisão. Se nós não fizermos nada, e aquele que quer continuar ganhando 30, 40 mil de aposentadoria, porque quer mexer na aposentadoria do trabalhador, mas não quer mexer no corporativismo. Então, é uma questão antagônica, é uma questão séria que nós estamos passando no Brasil. E aqui eu não estou fazendo médio com ninguém, mas é uma questão só de leitura. Ou a gente entende que nós temos que proteger o nosso país e direcionar ele para trilhos fortes e seguros, com direções determinadas para salvaguardar todo o cidadão, ou você vai continuar vendo essa situação ridícula de você ver uma cidade que recebe o Royalty da Petrobras, lá, 400 milhões, e uma cidade, essa mesma cidade, o seu cidadão passando foco, não tem o que comer. E o Brasil tem esse refluxo, vamos assim dizer, uma região riquíssima e outra muito pobre. Então, distribuição de renda, não adianta o pessoal do Nordeste se proteger, como eles se protegem. Ah, vão cortar do Sul para o Sul, é rico. Brusque tem segurança, mas falta efetivo. Ah, mas graças a Deus tem segurança. Mas o que acontece? Graças a Deus está sim. Então, são comentários, estão respondendo claramente a tua pergunta, é essa. Nós temos que visualizar e buscar o corte de privilégios. É um negócio vergonhoso, o que se ganha, se vê uma... Não quero fazer contraponto com a Câmara Estadual, o Legislativo Estadual. Um deputado, a nossa Câmara Estadual, gastou por deputado um milhão, mais de um milhão e duzentos mil reais, por mês agora, recentemente, foi levantado esses números, a terceira mais cara do Brasil, a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, obviamente, a Assembleia, no caso, falando da nossa federação, não é diferente. Então, nós temos um Estado gordo, rico, que recebe tudo lá e distribui muito pouco. Então, eu vejo, se mexer na parte tributária, eu concordo com você, ah, mas um lado vai sofrer. Mas o que acontece? Se nós não mexermos no corporativismo, esse que está enraizado, que está matando o nosso país, aqueles, como eu te falei, tem gente que está aposentada com 35, parabéns. Tem, com todo respeito aqui, tem juízes trabalhistas aqui ganhando mais de cem mil por mês, e não é um. Nós temos cinco mil juízes trabalhistas, não estou aqui criticando a classe, pelo amor de Deus, mas é um fato, é só na transparência, se vocês olharem lá, existem a média de mais de cem mil reais cada juiz trabalhista, não estou aqui, pelo amor de Deus, criticando ninguém. Mas é uma coisa que eu quero dizer, se continuarmos com esse corporativismo, cada um defendendo o seu, cada um defendendo o seu lado, realmente pode mexer na parte tributária, está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a educação, mas tem dinheiro para manter os cafezinhos, de três milhões gastam fazer um cafezinho aqui, cinco milhões em Brasília fazer cafezinho. precisa tanta secretária lá no Ministério da Justiça Federal, precisa tantos garçons. Então, é isso que eu quero falar, é isso que eu vou brigar, porque não adianta a gente fazer de conta. Então, na verdade, eu creio e tenho essa ação no meu entendimento. Temos que mexer na interpretação? Claro, todo mundo sabe disso, é só ver o molhado. Agora, nós temos que, para fazer isso e não sofrer as outras consequências, é quebrar os corporativismos e, na verdade, essencialmente quebrar o faz de conta, que é o faz de conta. O Brasil é um país maravilhoso, rico, fantástico. Quem teve o privilégio de sair um pouco do Brasil, conhecer alguns lugares, ou mesmo o Brasil, o Brasil é maravilhoso. Todo mundo sabe disso, né? O ar, o clima, a comida, as pessoas são maravilhosas. Agora, o governante, aqueles que vão para a política, não podem ir para a política para ficar rico. O que nós estamos vendo hoje, Andrei e Marcelo, é um Brasil onde a pessoa vai para a política, gente, ele fica rico. Vocês conhecem algum político pobre? Essa é a pergunta que eu falo para você. Então, na verdade, aqui eu não estou aqui incitando nada. Eu falei da classe dos juízes do trabalho, mas isso vale para todos, gente. Então, cada classe tem uma proteção, o Ministério do Trabalho, o pessoal da Receita. Com todo o respeito, é justo dentro de uma legalidade, sim. Agora, o que nós temos que entender é isso. Ou nós vamos rever essas coisas de dizer assim, ó, é, eu sou protegido pela lei, eu estou na legalidade, né? Só que, se não tiver mudanças nesses corporativismos, pode mexer em qualquer outra coisa. Nosso Brasil, ele vai continuar pior. E eu estou aqui hoje, né, agradecendo mais uma vez a vocês, tendo a oportunidade de falar o que eu penso e o que eu gostaria de fazer, né, justamente nesse sentido, de fazer a diferença. Por isso que eu falei, os políticos estão aí, eles não estão fazendo a coisa de direito, eles são de casa. Por isso, muito obrigado. Nós temos que substituir isso com cabeça nova, independente dos 60 anos, né, mas com vontade de fazer a diferença para honrar a saúde, a educação, a segurança, a habitação, que é obrigação do Estado isso, né? Então, essa é a linha que eu tenho, tá? Então, respondendo a tua pergunta, quebrar os corporativismos, o faz de conta, né? E esses lobbies que nós temos todos na política brasileira, em todas as, vamos assim dizer, todos os setores, né, principalmente nessa parte do judiciário, enfim, todo mundo tem que entender que nós temos que adequar uma causa, e a causa tem que ser o Brasil. O senhor tem essa proposta de redução de até 35% dos impostos para as empresas que abrirem uma quantidade de vagas de emprego, né? O senhor acredita que isso é realmente viável, tendo em vista, por exemplo, que um deputado federal, ele não tem competência para mexer na carga tributária dos Estados, que faz parte dessa conta, cada Estado tem a sua tributação. Como é que isso seria viabilizado na prática? Eu vejo assim, ó, eu acho que nós sempre temos um ponto de partida, né? Eu acho que a vontade de fazer, de você fazer projeto, de você trabalhar, arregaçar as mangas, né, e você mexer com a opinião pública também, tá? Então eu, como, né, estou lutando para chegar lá, como deputado federal por Brusque, 4 mil, eu falo para vocês uma coisa, é mexer com as bases, é mexer justamente com as coligações, é mexer com o cidadão, mexer com a opinião pública, porque se a gente não fizer isso, Marcelo, Andrei, a situação fica no disque-disque. É muito fácil vir aqui e falar o que pensa, falar para o pessoal ficar armado, para o pessoal isso, porque tal, é muito fácil para essas coisas. Eu sei disso, dar opinião é muito fácil. Por isso que eu falo, eu antigamente, ou até então, até esse momento, quando eu me tornei candidato a deputado federal, eu tinha minhas opiniões, como tem as minhas hoje, mas entendo que também não é fácil mudar. Só que tem o seguinte, nós temos que ter um pontapé inicial, tá? Entendendo que nós, nós temos que ter um projeto lá, trabalhar a opinião pública, trabalhar realmente as bases eleitorais, buscar entendimento, buscar, porque essa é a solução, senão não vai ter jeito. Nós vamos ficar aqui conversando com ideias, todo mundo tem ideias a respeito, né? De todos, inclusive dos jornalistas aqui, de toda a imprensa local, enfim, de todos, mas nós temos que ter uma ação. E qual é a ação? A ação de quebrar as mordomias, quebrar, trazer a verdade, trazer o que? Quebrar os corporativismos, para a gente ter uma linha de mudança para o Brasil. Agora, se a gente não proteger os empresários, Marcelo, o que vai acontecer? Muitos empresários já estão fabricando no Uruguai, muitos empresários já estão, já importaram mais, estão voltando a importar, o dólar está estourando hoje, atingiu números astronômicos de novo, instabilidade política, quem que vai ser eleito presidente, né? Então, existe muita instabilidade política no Brasil, isso mexe com toda a estrutura, né? E nós temos que ter ações. Reconheço, é difícil, eu como deputado federal, eleito, mexer numa carga estadual? Sim. Mas nós entendemos que se a gente buscar, através do entendimento, da conversa, da boa política, da boa conversa, com respeito a todos, mas com verdade, né? Vamos buscar esse caminho aqui? Eu creio, sim, que a gente possa fazer e ajudar. Claro, não tem uma gerência direta no nível de Estado? Com certeza não tem. Mas tem a base política, tem a conversa, e o bem comum do nosso Estado, da nossa cidade e do nosso Brasil. Banona, caso eleito, você terá direito a emendas parlamentares, né? Você já definiu que obras e ações, essas emendas poderiam ser aplicadas aqui prioritariamente, e se elas seriam aplicadas 100% aqui na região de Brusque? Tá, Andrei, a pergunta é maravilhosa. Muito obrigado, né? Eu me sinto muito feliz em dizer uma coisa. Se a gente tem uma história de 30 anos, né? Um voluntariado. Eu falo assim, que o dia em que a Bernadette Rocha, ela foi lá na rádio, na época eu trabalhava na FM 104, na Rádio Araguaia, ela foi lá, ela abriu a porta, assim, me deu uma... Eu fico emocionado quando eu toco nisso, porque é uma coisa... Meu Deus, é ajudar as pessoas. Isso faz parte da vida de cada um. Cada um ajuda do jeito que pode, né? Evidentemente. Mas eu falo assim, quando aquela moça, aquela senhora, foi lá e pediu assim, olha, o médico falou que a minha filha não tem jeito. Eu queria, eu preciso de ajuda. Eu queria saber se o senhor pode me ajudar. O que que acontece? Eu não fiz mais nada que uma obrigação, né? Quando a gente cobra um evento da PAI, hoje está aí a realidade da Escola Chalota, quando a gente ajuda uma criança com câncer ir para Florianópolis, através do grupo de apoio, o Hospital João de Gusmão, eu falo como agente do bem, nós somos agente do bem, né? Eu vejo que quanta gente do bem, nós estamos nos vendo, nos ouvindo nesse momento, né? Justamente no sentido da gente fazer o melhor, né? Para a nossa cidade, para o nosso entorno. Eu, particularmente, digo assim, de forma bem objetiva, tá? Hoje, gira em torno de subvenção anual para um deputado federal, no mínimo, 7 milhões por ano. Esse é um dado, assim, que você vai falar, pô, mas como é que você sabe disso? Não, eu sei disso. Como tem um estadual, gira em torno de 5 milhões no ano, um estadual. Então, se gira, 7 milhões no deputado federal, tá? Por que eu vou pagar cabo eleitoral para pensar na próxima eleição? Isso é um crime que se comete no Brasil, na base eleitoral. Então, a maioria dos candidatos que estão aí há anos, né? O que acontece? Ele ganha uma eleição, ele tem ali aquele clubinho de cabos eleitorais, e aqui em Brusque não é diferente, né? Não estou criticando, cada um segue o seu caminho. Mas é vergonhoso, porque esse deputado federal, se ele tem esses 7 milhões aqui, o que ele pode fazer? Meu Deus, nós temos um hospital que não é regional, mas ele se torna regional, que é um hospital da Zambuja. Um deputado federal vai oferecer 200 mil reais para o nosso Zambuja, ofereceu recentemente um candidato à reeleição, não estou criticando ele, mas veja bem, isso é uma miséria, isso é uma vergonha, porque na época de eleição oferecer 200 mil reais para um hospital como a Zambuja, que precisa de 2 milhões por ano, no mínimo, né? Por quê? Nós estamos lidando com vida, não estamos lidando com problema, e essa tabela do SUS, né? Isso é uma vergonha, ninguém, todo mundo fala, mas ninguém faz nada. Mas por quê? Por que o deputado federal não vai lá? A gente não vê ninguém falando, é isso que eu falo. A gente tem deputados federais com todo respeito a todos, né? Não estou aqui criticando ninguém diretamente, mas de certa forma, indiretamente sim, porque a gente vê problemas com essa coisa da distribuição de verbas, já que se passa na mão de um deputado federal e de um estadual, falando do meu caso aqui como candidato. Então, o que você tem que fazer? Prioritando, respondendo a sua pergunta. Poxa, nós temos o Hospital da Zambuja, que é um hospital de referência. Nós temos o pessoal da Rede Feminina, e que eu também, modestamente, sou padrinho de fundação, que está fazendo tratamento em Blumenau, não tem sistema oncológico 100% em Brusque, gente. Isso é uma vergonha, né? Por que nós não temos? Por que politicamente nós não podemos ter? Então, nós temos que lutar e temos que buscar isso excessivamente. Então, na minha pauta, tá? Com certeza, tá? Nós vamos ajudar muito, se Deus quiser, o Hospital da Zambuja, porque é necessário, pela referência que ele tem na nossa região, pela seriedade do trabalho que tem lá. A Rede Feminina tem que ter 100% de atendimento em uma só rede, né? A cidade de Brusque, a nossa região, que atinge aqui em Guabiruba, Nova Treino, não podemos mais pegar um carro e ir para o Menau. Não podemos mais ir para o Flamengo. Por quê? Nós temos que viabilizar o tratamento oncológico contra o câncer, gente. Não dá mais para uma pessoa estar sofrendo, com dor, sair daqui que não tem atendimento, né? Então, tem ótimos caminhos para a gente buscar isso, tá? Eu não estou aqui, não sou nenhum visionário. Mas o que dá para fazer? Dá. É uma pena que as pessoas que estão ligadas na política, né? Não vislumbraram esse caminho. Por isso que eu digo, esses que passaram e estão na política, muito obrigado, né? Fizeram o seu trabalho, mas vocês não fizeram tudo a contento. A lição de casa, nós vamos buscar ela, para valorizar essas pequenas ações, pequenas e grandiosas, protegendo as nossas famílias de sair de Brusque, região, para fazer tratamento oncológico para uma outra cidade. Uma coisa, só para ir concluindo, dentro dessa pauta de saúde, né? De objetivos de colocar o dinheiro dentro da cidade, na região. Poxa, nós temos um banco de sangue, antigamente nós tínhamos aqui um Emoski, em Brusque. Hoje está em Blumenau. Eu não tenho nada contra o Blumenau. Agora, a partir do momento em que Brusque é vista como, entre aspas, gente, como um bairro ou uma vila, não, Brusque não é isso. Eu amo o Brusque de paixão. Eu vou morrer lutando por Brusque. Independente, eu não nasci aqui, sou cidadão brusquense, sim, estou aqui há 31 anos, mas amo o Brusque de paixão porque me oportunizou criar meus filhos aqui. Então, eu realmente, no fundo do meu coração, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, podendo representar como candidato a deputado federal, para fazer essas diferenças, né? E justamente isso, o tratamento oncológico 100% em Brusque, a valorização do atendimento nos hospitais, tem o hospital também, Dom Joaquim, também fez um trabalho bonito, né? Evidentemente, e outra coisa, o voluntariado. Isso não dá mais, hoje, um Lar Menino Deus, precisa de 80 mil reais para poder manter um trabalho que tem 13 pessoas no Lar Menino Deus, gente, que ninguém visita lá, nem tem nenhum familiar. Então, se eles não dão o café da manhã, não dão o almoço, não dão o café da tarde, não dão o janto, não dão o amor, não tem ninguém. Então, eu, como candidato, pessoa que tem uma história no voluntariado, não tenha dúvida. Todas, lá a Sagrada Família, lá a Menino Deus, a Charlotte, a Pai, que faz um trabalho grandioso também, enfim, todo o nosso voluntariado vai ser protegido. Não tenha dúvida disso. Eu vou fazer isso com muito amor, com muita dedicação e vou, digo mais, não vou fazer mais do que a minha obrigação. E digo mais, para encerrar, não vou ter cabo eleitoral. Eu não vou pagar cabo eleitoral todo mês como a maioria dos políticos pagam. É vergonhoso, eu falo isso, principalmente os deputados federais e também os estaduais, eles se elegem e já, no ano seguinte, já penso na reeleição, quer dizer, na próxima reeleição, pagando mensalmente cabos eleitorais. E eu falo isso, é uma vergonha, mas isso é política brasileira. Isso é um dos pontos que nós temos que quebrar. Esses dinheiros que são extrapolados, que são não muito bem aceitos, não muito bem vindos, por isso que eu te falei agora há pouco com o Marcelo, que tem tanto dinheiro rodando, se a gente for ordenar esses caminhos e oportunizar eles, com certeza a gente não vai poder, não precisa mexer com a aposentadoria do trabalhador e quem sabe, eu falo, vai ter dinheiro para a gente poder minimizar muita dor de muita gente na saúde e na educação também. O senhor considera que tem conhecimento técnico suficiente na área de finanças para analisar a execução do orçamento federal e os contratos públicos da União, que é um papel de um deputado federal? Olha, eu sou formado em administração de empresas pela Univali, sou graduado, eu sou empresário, eu nunca gostei de sombra, nunca vivi de política, nunca precisei viver de político, tenho uma formação de administração de empresas, estou no meio empresarial direto há alguns anos da minha vida como representante comercial e ultimamente há 10 anos com a empresa, o canal 24 horas. Veja bem, gestão, se a pergunta é essa, você tem como, obviamente aquilo, a gente não sabe tudo, gestão pública, eu não sou um especialista, seria infantil da minha parte dizer, olha, eu sou um profundo conhecedor, eu sou um mestrado nisso, não, com todo respeito, são coisas que, obviamente, a gente entendendo que, o que a gente viu na política nacional, sem falar nomes aqui, você sabe bem o que aconteceu no Brasil nos últimos 13, 14 anos. Então, se olhar para esse lado, se presidente e presidenta, ou esse presidente, está fazendo o que fizeram, essa vergonheira toda pelo Brasil, esse descalabro todo que está aí. Então, se você falar assim para mim, um presidente, uma presidente, esse presidente, ou todos aqueles que passaram, tinham conhecimento para assumir uma pasta dessa, sinceramente, é dúbio. Mas eu, como candidato, respondendo a sua pergunta o seguinte, sou sim, tenho uma formação acadêmica, administração de empresas, tenho muita experiência do dia a dia, responsabilidade, um dos únicos, eu não vou falar único, mas eu vou reafirmar, que vai ter conta aberta 100%. Tudo aquilo que entrar na minha conta, como deputado federal eleito, banana 4 mil, eleito, vocês vão ter sempre essa conta aberta 100%. Não tem, não sei porquê, isso fica uma pergunta no ar, porque a pessoa que tem um cargo eletivo, seja ele de vereador, de prefeito, de deputado, de tudo, de tudo que a gente possa ver aí, de governador, de presidente, as contas, ah, mas tem um portal da transparência, mas não é tão transparente assim, todo mundo sabe disso. Então, respondendo a tua pergunta, meu querido Marcelo, né, talvez eu não saiba tudo, mas pode ter certeza, muita coisa a gente aprendeu também com a vida, que a maior faculdade, sem dúvida alguma, é a própria vida, respeitando todos os graduados, doutores, né, mas entendendo que aquilo que eu não souber, não tenha dúvida, que eu vou buscar conhecimento. Manon, em relação aos privilégios dos gabinentes e dos deputados, né, você está disposto a abrir mão deles e se está disposto, quais deles especificamente? Olha, seria um contra-acesso dizer assim, não, eu quero assessores, eu quero 40 assessores, eu quero isso aqui, eu vejo que nós precisamos de mudança. Quando eu falo para a gente agradecer ao deputado que está pedindo a reeleição, dá um agradecimento para ele, muito obrigado, né, nós estamos de fato novos no Brasil. O que o senhor fez, o que a senhora fez, não foi suficiente para a gente mudar o Brasil, melhorar o Brasil. Então, veja bem, essa safra nova, essa vocação de a gente mudança, né, olha, eu sou o novo, não, o novo, gente, o momento agora é de respeito ao povo brasileiro, né. Não se cabe mais a gente discutir, poxa, já ganha bem o salário de deputado federal, é um salário muito bom, né, o salário de deputado também estadual é muito bom. Agora, auxílio paletó, e o que o vale, gente, o que for assim, olha, é 100%, eu sou contra isso, porque da mesma forma seria um contra-acesso de um discurso de falar que o juiz, aí tem 5 mil juízes trabalhistas ganhando 100 mil reais ao mês, mas assim, eu volto a dizer, eu não estou criticando nenhum juiz, pelo amor de Deus, eu só estou dando um exemplo do que é corporativismo, sem crítica a ninguém. Então, eu vejo que o deputado federal e outros governantes, ou outros cargos eletivos, né, eles têm os corporativismos. Então, onde já se viu, recentemente, um juiz do Supremo Tribunal Federal aumentar em 16% o seu ganho, eu pergunto isso para vocês, quer dizer, não é o caso, mas eu estou comentando com vocês, como é que um ministro de Justiça diz que vai aumentar 16% o seu salário? Me corrija se eu estou errado, tá? Então, aonde vai? Qual é o trabalhador que teve esse percentual? Então, respondendo justamente a essa colocação, eu sou contra qualquer privilégio, a minha conta, eleito deputado federal, gente, para honrar, não só aquilo que eu falo, para honrar a lembrança de pessoas memoráveis que fazem parte da minha história aqui, tá? Eu falo em nome do doutor Nica, e quem sabe, a família sabe que a minha amizade, o meu carinho, a minha amizade com ele, era uma referência nessa cidade. A família do Tato, né, um abraço grande para Maria do Carmo também, o Tato Zen era um homem, não só equilibrado, um homem humilde, um homem sério, né, que deixou um legado, né? Então, por essas pessoas, e falo isso com muita humildade, estou falando em nome de pessoas que deixaram uma marca na cidade. E eu quero fazer, e se Deus quiser, eu quero fazer isso para vocês, honrar essa minha amizade com o doutor Nica, que era um paizão para mim aqui em Brusque, um grande irmão, um grande parceiro, um grande homem, o Tato, né? Tive o privilégio de conhecer também o seu Bonatelli, né, um homem sério que passou pela política e deixou um legado também. Então, eu creio que nós podemos fazer a diferença, mas com respeito, com dignidade. Chega de roubar era, gente, chega de mala de dinheiro, né, chega de desvios, né? Então, eu vejo que a maior dignidade que nós podemos passar é abrir a conta, quer falar a verdade, né? Tem candidato, que é a reeleição, né, que é deputado estadual e outros por aí, que estão dentro de uma comissão da saúde, mas nunca fizeram nada para a saúde de Brusque, né? É um negócio medonho isso, mas é verdade. E médicos, né, que estão por aí, pelo Brasil e afora. Então, nós temos que buscar uma direção de mudança, sim, com responsabilidade. Mas não mudar para mudar. Ah, eu vou votar nele porque foi feito isso ou aquilo. Isso aí é um outro toque importante que eu quero dar. Não votar em gente de fora. É valorizar o voto na nossa cidade aqui. Porque nós temos um compromisso com a história da cidade de Brusque. Então, por isso que eu digo assim, cortar privilégio, se eu falasse para vocês, não, eu quero ter tantos assessores, eu quero trabalhar com o mínimo de pessoas possíveis, necessárias, para manter um gabinete, ser eleito, tá? E não tenha dúvida, honrar o voto, honrar com dignidade o sofrimento de tantos brasileiros. Eu lembro do meu pai, meu pai era um operário de fábrica, meu pai foi estudar junto comigo a cartilha, e quantas histórias da família de vocês, da família que vocês estão nos vendo, pessoas que sofreram muito para conquistar alguma coisa, né? Então, eu, e essas pessoas, ao meu pai, né? Ao sofrimento dele, com sete anos, sem pai, sem mãe, nunca vi esse homem reclamar da vida, um homem sempre alegre, feliz, é um marco, um exemplo na minha vida. Então, eu vejo assim, que exemplos você tem que ter, eu falei do Tonica, eu falei do Tato, do Bonatelli, pessoas honradas, né? O piloro, né? Pessoas que passaram pela política e que deixaram um legado. E é isso que eu quero fazer, sim, cortar os privilégios, sim, essa vergonheira, esse negócio de subsídio, auxílio, paletó, isso não me pertence. Eu quero dizer, se não tiver jeito de tirar, eu vou doar esse dinheiro, não é média, né? Se eu for obrigado a aceitar isso, isso vai ser encaminhado, não tenha dúvida, de uma forma muito transparente, e todo mundo vai saber para onde vai esse dinheiro, que pode ter certeza disso. Perfeito. O senhor não tem nenhuma experiência política ainda, né? Por que começar uma carreira como candidato a deputado federal em vez de vereador, por exemplo? Tá. Essa pergunta também é muito oportuna, muito obrigado. Por que banana não começou com vereância? Bom, vocês estão vendo o que acontece. Se o vereador não está ligado no prefeito, ele não faz nada. Pode pesquisar isso aí. Por que alguém para fazer alguma coisa com o prefeito tem que estar na situação? Quem está, quem não está na situação, não faz nada. O discurso está lá, tal. O que acontece? Eu nunca fui político. O momento nosso oportuniza isso, a mudança, né? Eu, pelos 60 anos, pelos 40 anos de casamento, por 30 anos de voluntariado, pelo envolvimento com a cidade, eu que também vivia o início da AICA, hoje é a Ampe, né? Então, o Banana sempre esteve envolvido com a cidade, o crescimento dela. Trabalhei aqui nesse jornal com muito prazer, com muito orgulho, né? Eu vejo que hoje a Ampe é o que é, porque teve lá alguém que... Eu fazia jornalzinho da AICA, gente. AICA, Associação Industrial Comercial da Zambuja, né? E era uma luta para vender patrocínio para fazer aquele jornal. Então, eu vejo que nós temos uma história, um legado, mesmo sem experiência política, mas são 30 anos de experiência na parte de comunicação, e me orgulho muito de estar representando o Brusque hoje com o nome para deputado federal e com todo respeito a todos os vereadores, como eu citei agora. Mas, entendo, né, gente? Se a pessoa não está na situação, ela não faz nada, né? Infelizmente, essa é a política brasileira e está errada, eu concordo, está errada. Eu acho que deveria ser justamente balizado pelos projetos, pelos respeitos e tal. Mas, na política brasileira, é assim. Ou você está na situação, ou você está na oposição, né? E, entendendo também que eu também, indo lá, se eleito, indo para Brasília, eu votar na situação de conforto? Não. O candidato que eu vou votar, talvez ele não ganhe a eleição, né, como presidente. E, talvez, isso vai ser, eu vou ter que ter jeito, formas de chegar a buscar dinheiro, trazer dinheiro para a minha cidade, trazer dinheiro para o meu Estado, trazer dinheiro. Mas, ah, mas vai ser difícil? Claro que é mais difícil. É mais ou menos essa coisa. Mas, eu creio que a vontade, a vocação, eu não tenho experiência política? Olha, eu não tenho, né? Mas, eu volto a dizer, para fazer o que está aí, eu nunca vou carregar a mala de dinheiro, pode ter certeza disso, né? E, nunca vou fazer essas coisas absurdas que a gente vê na Lava Jato, apoio totalmente a Lava Jato. Moro, eu gostaria que o doutor Moro viesse para Brasília, para o Brasil, dar palestra, para a gente entender, assim, o que está sendo feito, né? Para limpar esse Brasil, para dar moralidade para o nosso país. Então, eu vejo, assim, apesar de não ter experiência de ser vereador, deputado e tal, eu me sinto muito feliz, muito, muito capacitado, assim, porque esse envolvimento com o voluntariado, com respeito às famílias, com respeito ao cidadão, né? A minha fé em Deus, a valorização da minha família, eu vejo que eu posso fazer, sim, muito mais, com muito respeito, do que aqueles que estão aí há 20, 30 anos na política. Porque vocês que estão aí há 20, 30 anos, desculpe, vocês não fizeram o serviço de casa, nem a tarefa de casa. Banano, independente do presidente eleito, algumas reformas devem chegar à Câmara dos Deputados, né? Além da reforma tributária, que já se manifestou favorável, qual é a mais importante? Qual o modelo ideal para ela ser feita? Olha, nós temos que quebrar alguns paradigmas. Eu vejo que a grande reforma é a gente tirar esse lado pesado, justamente, que chega para Brasília, a distribuição de renda, dos impostos, na verdade. Então, eu vejo assim, nós temos um percentual que vem para o município, que é muito pouco. As cidades hoje, male, male, paga aos funcionários. Você vê que a nossa cidade de Brússica é uma referência disso. Nós nunca tivemos tanto funcionário concursado, com todo o respeito, que tem hoje também. Mas isso é uma decorrência, não estou aqui para entrar nesse mérito. Mas a gente vê que o dinheiro arrecadado vai para Brasília e vem de uma outra forma. Ele não vem de uma forma, vou dizer, compensadora verdadeira. Então, o que nós temos que, hoje, além da tributação lutar, é para quebrar esse Estado gordo e esse município, esse Estado pobre, fraco. Então, eu vejo que o grande problema do Brasil hoje é justamente isso, a gente quebrar esse paradigma, buscar entendimento, fazer com que eles entendam que a responsabilidade do Estado, ela não está sendo cumprida. Por quê? Está faltando condições de você manter. Olha, João Bozo, que é uma escola estadual de Guabiruba. Gente, é vergonhoso. Eu cheguei na época como repórter, entrevistando o senhor Eduardo Deschamps, que era, então, o secretário de Educação. Eu perguntei para ele se a filha dele estudava lá. Ele virou as costas e foi embora. Quando o governador João Raimundo Colombo também me deu a entrevista e isso está guardado nos arquivos, nessa imagem, dizendo, não, vai sair a reforma de João Bozo. Então, esse tipo de vergonha, nós temos que banir. Quando você fala da experiência e tal. Então, se ser político é ser mentiroso, de prometer e não cumprir, isso eu não vou fazer. Entendeu? Então, eu vejo, respondendo a tua pergunta bem de forma direta, o seguinte, nós temos um problema crônico, que é um problema já muito grave, todo mundo discute isso, reforma política, que é um absurdo ter tantos partidos políticos, uma vergonha isso, cabidório de emprego, sim, esquema, sim, que nós temos que quebrar um dia isso no Brasil. Eu vou tentar. Pode estar certo que nós vamos ser sempre essa palavra direcionista, para mudança, quebrar esse negócio da lei tributária. O Estado gordo, feliz, rico, distribuindo, mas os Estados e o município pobre. Então, eu acho que a ação, acho não, acredito na ação, que nós temos que fazer um caminho de busca, sim, de mexer. Porque, o faz de conta, alguém viu aqui, algum deputado falar, prestar contas para essa sociedade aqui, que veio pedir voto aqui, tem um deputado que tirou aqui mais de 14, 15 mil votos aqui no passado, alguém prestou conta, gente, não presta conta. Então, eu vejo que nós temos tudo um caminho para se fazer com verdade. Justamente, é difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, talvez, com certeza, alguns iriam fazer. Mas, nós temos que ter uma linha de ação, responsabilidade, e prestar depoimento, vem aqui no jornal, que seja, todo mês, eu quero fazer esse compromisso, se eleito, prestar conta, olha, esse mês aconteceu isso, isso, isso. Ninguém faz isso. A gente não sabe o que acontece em Brasília. É tudo meio enlatado. Mas, será que é assim mesmo? Eu acho que não. Como é que o cara que é ladrão e Joinville, é especialista nisso, rouba caixa eletrônica? E nós podemos, como eleito deputado federal, mexer na lei. Mexer. Nós temos essa autonomia. Como é que é tratado um cara que rouba caixa eletrônica, tem uma indústria de ladrões em Joinville? Olha, é caixa eletrônica, que são exportadas para o Brasil todo. Isso é fato, vocês podem, verificar. É um fato isso. Eles são levados até por quadrilhas outras, essas facções pelo Brasil para roubar caixa eletrônica. E o pessoal sabe quantos anos essa pessoa fica presa, que é presa, roubando um caixa eletrônica? No máximo, dois anos. É o mesmo tratamento que uma pessoa rouba um celular. Então, isso que nós temos que quebrar também no judiciário. Por que não mexermos na parte do judiciário? Porque o cara rouba, 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 ninguém faz nada. Houve um assalto grande em Brusque recentemente, até um amigo comentou isso outro dia, roubaram muitas casas, até não foi muito divulgado. Muitas casas, muitas casas aqui num bairro perto da rua São Pedro. Muitas casas, televisores, coisa muito bacana lá. Sabe o que aconteceu? Essa quadrilha de Itajaí foi presa, ficaram presas três meses. Então, nós temos que ter essa vontade de mudar, de mudar, porque ninguém aguenta mais. Agora, a moda é roubar portão. Em São Paulo, minha mãe me disse, lá em Santo André, o pessoal de madrugada vai roubar portão de alumínio nas casas. Rio de Janeiro, mesma coisa, São Paulo. Então, ou nós vamos buscar uma moralidade também nesse segmento, de proteção também no judiciário, porque o juiz cumpre a lei. A gente não pode criticar o juiz, nem o delegado, porque lá tem uma lei estabelecida. Agora, quem pode contribuir com mudanças de lei para quebrar esses caras que roubam o caixa eletrônico? O deputado federal, ele tem essa obrigação de criar, de mexer, de buscar entendimento e tal. E isso, não tenha dúvida que eu tenho essa vocação, não é vocação, é essa vontade. Eu tenho que aprender muito ainda. Eu não sei ser deputado federal, mas eu tenho muita vontade em respeito a todos vocês. Badona, você é favorável à reforma da Previdência, que é um assunto muito discutido, e explica para o seu eleitoral, qual seria o modelo ideal? Olha, veja bem, eu vou, ainda parece que eu estou repetindo, mas não é isso. O corporativismo é uma coisa que mexe muito com o faz de conta no Brasil. O que mexer com a reforma da Previdência nos anos que a pessoa vai se aposentar? O negócio é o seguinte, se a gente, volta a dizer, não quero me tornar repetitivo, a solução do problema de carga, de mexer com Previdência e tal, ele é um só. Eu não posso entender que você aposentado ganha 30 mil, você ganha 25 mil, o Adriano está aqui, o Dionei está aqui, ganhando cada um seus 30, 40 mil reais de aposentadoria, está tudo bem. Aí eu trabalhei numa empresa como o meu sou, trabalhou como torneiro mecânico oficial, ganha 42 anos de empresa, 42 anos na mesma empresa, ganhando 2.900 reais por mês. Então, peraí, alguma coisa está errada, né gente? Será que o meu sou que trabalhou 42 anos, honestamente, lá no torninho dele, lá no torno gigante, trabalhou 42 anos, ganhando hoje aposentado com 2.900 por mês, ou é aquele no Ministério do Trabalho, na Receita Federal, tal, está ganhando. Então é isso, eu não sou contra vocês, não, né? Muita gente está me ouvindo, ô, banana, você está mexendo agora com uma coisa que eu ganhei, é direito meu. Mas, gente, é muito injusto. Nós estamos tirando hoje, discutindo uma lei da Previdência, em detrimento a um sistema corporativista horrível, que machuca uma estrutura toda do Brasil. Então, é uma reflexão que você vai fazer, não é fazer filosofia aqui, é uma reflexão. Uns ganham muito em detrimento de outros que estão querendo ser achatados, o seu ganho, a sua aposentadoria. Então, é uma coisa antagônica que nós temos que buscar esse entendimento. Por isso que eu falo, a solução é uma só, é buscar a quebra desses paradigmas, não é fácil, é uma questão legal, mas é uma questão legal também, proteger o trabalhador. Isso, não tenha dúvida. Eu lembro do pai, eu lembro do meu soco, lembro, e eu estou falando nesse nome de tantas pessoas aqui da cidade, de tantas pessoas que trabalham a sua vida toda numa empresa, como na fábrica Renault, na Chilésia e tal, trabalharam honestamente 30, mais tempo, como nós temos um exemplo no Brasil, uma pessoa que trabalhou na mesma empresa tantos anos, que é justamente aqui um brusquense, justamente no sentido de quê? Salvar e guardar. Quanto vai se aposentar esse homem? Pergunta para ele. É o teto. Ele não é político ou não trabalha no segmento do faz de conta. Então, eu vejo assim, a solução do problema é complicado, mas nós temos que ter um pontapé inicial. Como um amigo meu sempre falou, às vezes a gente pode discutir várias coisas aqui, vários problemas aqui. É importante a discussão, mas nós temos que dar o primeiro passo. Então, o que eu estou falando é essa, a discussão para buscar esse primeiro passo. E para solucionar esse problema da previdência, não tenha dúvida, é quebrar o faz de conta, o corporativismo. Banano, o seu partido, o PSB, ele tem políticos de longa data. Temos o Ciro Rosa, temos o Dagomar Carneiro, o próprio prefeito Jonas Paegre. Primeiro, eles atuarão na sua campanha e segundo, por que você escolheu o PSB para concorrer? Bom, eu, foi uma situação seguinte, eu nunca fui político, né gente? Eu, eu já me filiei a alguns partidos políticos, já tive filiação sim a alguns outros partidos, muitos até com surpresa, meu nome estava lá, eu nem sabia que estava filiado àquele partido, mas, o que aconteceu? A vida me levou, justamente, numa situação hoje de definir uma candidatura. Eu fui procurado pelo Dagomar, que é presidente do PSB, a verdade é essa, ele perguntou se eu tinha a intenção de ir para concorrer a um cargo público. E foi quando eu conversei com a dona Mônica, a dona Mônica que já está comigo há 40 anos, casada comigo, um beijo para a dona Mônica, justamente nesse lado de buscar. Eu não vi, eu não me eslumbrei, viu, Andrei, um partido, né? Eu vejo que Brusque me conhece há 30 anos, há 31, na verdade, morando aqui, há 30 anos o profissional banana, o Hernani Godoy, vocês me conhecem há 30 anos, sabem da minha história, e eu não me preocupei muito, sinceramente, olha, a sigla partidária está ligada a esse, está ligado naquele. Eu estou fazendo uma campanha minha, eu tenho um partido sim, é legal, eu gostaria de não ter partido nenhum, como nos Estados Unidos, falo isso, faço isso, um depoimento muito pessoal, muito verdadeiro, eu gostaria que nós tivéssemos uma lei eleitoral como se tivesse nos Estados Unidos, assim, olha, eu quero concorrer, mas eu não quero ter partido nenhum, eu não estou ligado a partido nenhum, eu gostaria disso, faço esse depoimento aqui, mas a legislação obriga você estar ligado no partido. Então, o Dagomar me procurou, eu tenho um respeito muito grande pelo Dagomar, eu tenho um respeito muito grande pelo seu auxílio Marcel Rosa, tenho um respeito pelo prefeito, mas, respondendo categoricamente a sua pergunta, estou no PSB, mas a minha campanha está livre de qualquer cunho dessas pessoas, ou seja, com todo o respeito ao auxílio, com todo o respeito ao Dagomar, ao prefeito, o Hernani Godoy e o Banana está livre, está caminhando sozinho e com muito, aliás, sozinho não, estou caminhando com o Brusque e por Brusque, eu não tenho envolvimento nenhum, não tenho proteção nenhuma dessas personalidades políticas, respeito a todos, mas entendo que eu tenho uma história de 30 anos aqui, tenho uma história no voluntariado, uma história profissional, sou cidadão brusquense, com muito orgulho, com muito prazer, falei aqui em nome do Dr. Nica, João Antônio Chefe, que mora no meu coração, na minha história, falei aqui no nome do Tato Zen, que faz parte da minha vida, da minha história, um beijo para a Maria do Carmo, a toda a família, com muito prazer, muito orgulho, e dizer que eu quero honrar essa amizade, eu quero honrar com dignidade isso, por isso que eu falo com muito respeito, vir para a política não é um acaso, eu estou 30 anos aqui, 31 anos morando, 30 anos de profissão, e eu estou cansado, como eu falei, da mesmice, e esses políticos que nunca fazem nada, o discurso é o mesmo, olha, vamos fazer, usam os lobes, pagam o... os cabos eleitorais, uma vergonha, não gosto, e outra coisa, eu não gosto de muro e não gosto de sombra, a minha vida sempre foi trabalhar muito, buscar o meu sustento, nunca tive político me sustentando, graças a Deus, não quero também, se com 60 anos eu nunca tive político nas minhas costas, me protegendo, entre aspas, dando dinheiro para mim, então, chega, eu falo assim para vocês, se eu conseguir sobreviver no meio de propaganda, no meio publicitário, sem ter ligações políticas, tem gente que você sabe, ganha X reais por mês aí, representando tal candidato, e não é pouco, é 7 mil, é 5, 1 para cada, todo mês, e eu nunca tive isso, nem quero ter, então, por isso que eu respondo de forma muito objetiva também, é o seguinte, respeito essas personalidades, tem história na cidade, seu Ciro Rosa, tem, tem que respeitar, foi respeito, acho que todos têm que respeitar, seu Dagomar também, o prefeito Jonas faz o seu trabalho, só que é o seguinte, eu tive que tomar uma decisão, eu, eu estou, candidato, deputado federal, número 4 mil, pela minha amada e querida, imortal Brusque, respeitando os meus amigos de Guabiruba, meus amigos de Gaspar, que eu tenho, também no meu coração, tenho uma história em Gaspar, a nossa região de Botuverá, Nova Trento, Itajaí, também o meu abraço, o meu carinho, Balneário Camboriú, e tem gente que também aposta, né, e quer, justamente, estar na nossa campanha, lá em Florianópolis, as damas de caridade, aqui o meu abraço pessoal da AVO, Joana de Gusmão, e todas as damas de caridade, por entenderem que, nós estamos aqui, para honrar, para dignificar, para respeitar a família, e acima de tudo, volto a dizer, contas transparentes, sem essa coisa, sem essa coisa da proteção, porque, quem vai para a política, né, não pode ficar rico pela política, tem que trabalhar com honradez, como todo trabalhador, e pode, a pergunta que eu deixo no ar, vocês conhecem algum político, que foi para o político, ou está pobre? Essa é a pergunta que fica no ar, por isso que eu falei, estou na política, sim, com o partido PSB, que foi um momento de opção, naquele momento, mas nunca tive intenção, ó, eu conheço, nem conheci o partido, né, um partido, hoje, eu sei que tem 70 anos de história, Partido Socialista Brasileiro, mas, eu vou ser sincero, eu fui, eu fui, para ser candidato, a deputada federal, sim, por Brusque, em nossa região, para honrar o seu voto, com dignidade e respeito. Candidato, como é que a sua campanha, está sendo financiada? Olha, o que está acontecendo, né, eu estou, aguardando, buscando alguns créditos aqui, para depósitos na minha conta, porque é uma questão legal, né, você receber, é, subsídios, para sua conta, depósitos, para você poder trabalhar, hoje, eu estou trabalhando com os recursos, cheguei a vender até um automóvel, né, isso aqui posso falar aqui também, mas, eu estou sobrevivendo hoje, justamente nesse lado, né, estou buscando agora, apoios, empresariais, é que é legal, esses créditos, vocês sabem disso, para eu poder arcar com as despesas, de site, etc e tal, eu não tenho assessores, vocês percebem que aqui não tem ninguém me assessorando, né, todos os lugares que vocês vão me ver, normalmente eu estou só, aliás, só com a pessoa, graças a Deus, ele está sempre comigo, né, e eu estou conversando, estou falando, fazendo depoimento pela internet, né, estou usando aquilo que eu conheço pouco, que é me comunicar, né, falando, para valorizar o voto, né, nós não podemos votar em candidato de fora, gente, essa pessoa que anda com, aqueles furadinhos, né, no carro, que está falando para votar em candidato de fora, ele está ganhando dinheirinho para fazer isso, né, eu, pode ter certeza, não é de graça não, ah, pelo partido, não, está ganhando dinheiro, né, e nós temos que quebrar esse paradigma aqui na nossa cidade, de falar assim, chega da mismice, chega de levar, porque acontece o que quando você vota para fora, vem 450 mil na saúde aqui, como veio para Brusque, e vem 5 milhões para o Menal, eu falei agora há pouco, vem 2 milhões para o Andal, vem 6 milhões para o Itajaí, nós ficamos sem representação, você quer isso para a tua cidade, ou você quer continuar sendo um cabo eleitoral, ganhando 5 mil, está tudo certo na tua vida, tem gente que prefere não mudar, prefere ganhar 5, 7 mil por mês, eu prefiro acreditar que nós podemos fazer a diferença, e nós merecemos isso, né, a nossa história, e digo mais, quando eu falei o nome aqui do Toto Nica e do Tato, não é para fazer média não, né, a gente conhece a família, eu tenho a autorização da família em falar isso, porque eles me conhecem, sabem da minha história, e do meu amor, a Brusque, o amor, a história dessas famílias, que tão bem faz, e faz, e fez, e vão fazer sempre a nossa história, não é, muita gente vem, ah, faz uma média, isso é seu amigo, não, não é questão de ser amigo, é uma questão de um caminho, de verdade, então eu volto a dizer, eu fui com um partido que nem sabia direito o nome dele, não tenho vergonha de dizer, tá, mas isso eu tenho que assumir, eu sou um candidato do PSB, não tenho ligação nenhuma com os políticos que passaram pela cidade, que estão na cidade, no caso do Dr. Jonas, com todo respeito ao Dr. Jonas, ao Ciro Rosa, e ao Dagomar, mas eu tenho uma linha de ação, e essa linha de ação é trabalhar por Brusque, e com dignidade e respeito, quanto as verbas, o dinheiro, eu estou tentando, estou correndo aí, né, vivendo o momento que eu posso viver, usando até o ganho que eu tenho pessoal, né, para pagar algumas coisas que eu estou fazendo, nem um furadinho eu consegui fazer ainda, nem um centinho eu consegui fazer ainda, né, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu também não tenho dinheiro, mas eu tenho uma vontade muito grande, mas de fazer a diferença, porque todos nós merecemos, e pode ter certeza, eu não sei, o futuro só Deus sabe, mas se eu conseguir, junto com você, nós vamos fazer muita coisa, que vocês vão se honrar, não de mim não, da honradez, da palavra, da gente poder fazer a diferença, para ter uma cidade melhor, uma região, para a gente ter respeito em nossas famílias, isso é a gente que a gente precisa, volto a dizer, o deputado federal, que está aí pedindo o seu voto, ele não fez a sua obrigação, né, ele pediu o seu voto, para continuar fazendo, aquilo que ele quer, ele sempre vem fazendo, vem trazer migalhas para a Brusca, oferecendo 200 mil, lá para o Hospital da Zambuja, enquanto que eu, eleito, tenho compromisso aqui, trazer a parte de saúde, a oncologia, 100% para a nossa cidade, isso é um desafio, trazer 2 milhões por ano, para um hospital, para a Zambuja, meu Deus, isso aí, eu não vou pagar, eu não vou pagar, pagar a cabo eleitoral, né, eu não quero isso, eu não quero, eu não vou pensar em reeleição, eu quero pensar sim, em fazer e cumprir a minha palavra, com honradez, e com respeito a todos. Na sua avaliação, qual que foi o principal erro da atual legislatura da Câmara dos Deputados, e como é que ele pode ser corrigido? Olha, ô Marcelo, eu falo para você, essa coisa do lobby, né, eu posso pertencer a um partido, eu respeito muito todos os partidos, todas as pessoas, né, como eu falei aqui para o André, eu gostaria de não ter partido nenhum, mas com todo o respeito a todos, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas ao mesmo tempo, eu digo assim, qual é o erro, né, o erro desse negócio de você segurar uma bandeira, o presidente Temer já era para estar caçado, todo mundo sabe disso, o lobby dos deputados federais em Brasília, o que que aconteceu? Eles seguraram, não votaram contra o impeachment, desse presidente que está aí, com todo o respeito, todo mundo sabe, a política suja, como é que é, não, não pode votar aqui, vota lá e tal, meu Deus, ver um deputado federal correndo com uma mala de dinheiro, 500 mil, ninguém fala mais disso, né, está tudo certo, né, essa situação da votação para não impeachment esse presidente que está aí, essa instabilidade política que o Brasil passa já há muito tempo, o desemprego, então, tudo isso gera um desconforto, de que? A falta de responsabilidade, né, é muito fácil dizer, ah, eu sou do MDB, eu sou do PP, eu sou isso, aquilo, eu não podia votar, eu tive que votar pelo partido, sinceramente, né, esse é um desafio que eu falo para vocês, se a coisa for certa, eu vou votar a favor, se for errada, pode me expulsar do partido agora, pode me tirar minha candidatura agora, se for coisa errada, eu não vou votar, então, o que falta para a gente minimizar, e essa situação vergonhosa que está aí, esses ladrões, lava jato, né, esse cunha da vida, esse pessoal que, né, falam do outro partido, né, de cá, mas esse partido de cá também que está aí, ele é convivente, né, então, não estou aqui para falar mal do partido A nem do B, mas não é só o partido da cá que foi ruim ou é ruim, né, então nós temos que ver que nós temos que ter responsabilidades, né, não é só cargo, não é só dinheiro, né, nós temos que ter responsabilidade, né, e falo isso com muita modéstia, mas se você estivesse ganhando 200 contos, um milhão por mês, você estaria falando diferente, olha, eu assumo um compromisso com vocês, por isso que eu falei aqui, e vou repetir, as contas de deputado, eleito deputado federal, sempre 100% abertas, isso vai continuar sempre, porque eu não sou um profissional de política, eu nem quero ser profissional de política, eu critico esse que está aí, se honra dizer que está 20, 30 anos na política, isso nós temos que dar um basta no Brasil, se a gente quer mudar o que aconteceu em Brasília, essa situação ridícula, vergonhosa que nós estamos passando, com lava-jato e tal, e se faz de conta, é tirar quem está lá, eles não fizeram obrigação de casa, nós temos que cortar isso pela raiz, votar em gente nova, com perspectivas novas, com novos sonhos, nós merecemos isso. Banana, temos um projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento, né, se ele aportar na Câmara durante a próxima legislatura, você votaria favorável ou contra? Qual a sua posição sobre esse assunto? Olha, eu não gosto e jamais eu vou eu vou compactuar com uma coisa. Se nós temos uma estabilidade política já, está todo mundo sabendo aí, é um parcar, é para lá, um monte de partida político, que é um exagero, na minha modesta opinião. Eu vejo que é um contrassenso isso para todos nós, brasileiros. Eu vejo assim, falar de arma é um negócio muito sério, né. A obrigação do Estado é nos dar proteção e segurança. A gente vê uma guerrilha hoje no Rio de Janeiro, vergonhosa, na verdade a gente vê hoje policial, meu filho é policial militar com muito orgulho, né. E eu vejo, eu vejo que essa coisa, segurança pública, é uma coisa que está muito em desuso da responsabilidade. Eu vejo que, se nós não temos aqui um fundo de proteção para a polícia militar, olha a nossa polícia como ia ser. Então, o Estado não cumpre a sua palavra em termos de proteção aos policiais, aliás, a dona Mônica fala isso com muita primazia. O policial, eu falo bem a minha esposa, a amada Mônica, ela fala assim, meu bem, o policial todo mundo sabe quem é, ele está paramentado, ele está uniformizado, o bandido a gente não sabe. Você imagina, olha só o contrassenso, a falta de responsabilidade das pessoas que falam, nós temos que se armar, nós temos que se armar, ou nós temos que defender a nossa família. Gente, isso é uma utopia, isso é uma vergonha, uma pessoa, desculpa, é minha opinião, é uma vergonha uma pessoa falar isso, é uma vergonha, não pode, a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar que o Estado tem a sua obrigação, nós temos que ter observância de lei, quem é bandido tem que estar preso, quem está usando arma não pode usar arma, agora você imagina um sujeito com os problemas econômicos que estão acontecendo no Brasil, ele é com uma arma na cinta aqui, que existe uma diferença entre o porte, é o porte e a posse. Então, a diferença entre porte e posse. Então, eu falo para vocês o seguinte, sou totalmente contra essa liberação, esse pensamento dos Estados Unidos. A gente quer os Estados Unidos aqui, um aluno entrar numa escola porque teve um bullying e matar o seu filho, matar o Deus me liga e guarda, não é verdade? Então, se nós temos tanta instabilidade política, nós temos tantos problemas com droga, que está aí essa coisa medonha de a gente lutar contra a droga, o vício, gente batendo em um professor, falta de respeito, você imagina esse aluno pegando uma arma em casa que agora liberou para alguém para ganhar dinheiro em cima disso, é isso que é o problema do Brasil, vamos fazer o kit primeiro socorro, socorros, lembra disso? Não deu em nada, o extintor, lembra quando fizeram o extintor no carro? Também já não precisa nem usar mais extintor em carro. Então, nós somos campeões em inventar a história e digo para vocês com humildemente, sou totalmente contra esse negócio de armamento, esse controle, não sou contra a posse, principalmente em fazendas, em sítios, etc e tal. Até o cidadão, desde que comprovado, equilibrado, ter a condição de ter uma arma em casa, não sou contra de forma alguma. Agora, a minha visão é essa coisa de muita gente chegar aqui ou mesmo por aí, na televisão, pelo Brasil afora, todo mundo tem que armar, todo mundo é isso, se nós temos uma estabilidade econômica, estrutural, organizacional num país tão lindo, tão bom, que nós temos um desequilíbrio. Como liberar uma arma para as pessoas em desequilíbrio? Então, eu vejo e posso te afirmar, categoricamente, sou contra. Candidato, agradeço a presença, desejo uma boa campanha, agradeço também ao Marcelo, a todos que nos assistem, até a próxima.